Baby eu sou crazy por ti girl, por ser o teu homem, por ser o teu homem Baby eu sou crazy por ti, tu és a coisa mais fofa que eu já vi girl Vejo o universo em ti, virei viciado desde que eu te conheci girl Moça tu moras no meu pensamento, agora penso em ti de momento a momento Vejo aquela que eu procurava e não achava, mas quem procura acha eu achei que procurava girl Quando não estás fico em coma E cada vez que eu te vejo o meu amor por ti se multiplica e soma Feliz por ter-te aqui e por fazeres parte de mim Baby você é assim Eu sou o teu homem Sei que às vezes não facilito entre conflitos e ciúmes resulta artritos Seguimos caminhos opostos, mas consigo escutar a tua voz interior Tu és o tal, tu és o tal, tu és o homem Meu homem De manhã e ao anoitecer, fico feliz por saber que sou tua mulher Quando não estás fico em coma Fico em coma E cada vez que eu te vejo o meu amor por ti se multiplica e soma Feliz por ter-te aqui e por fazeres parte de mim Baby você é assim Tu és o teu homem Tu és o meu homem Tu és o meu homem Tu és o meu homem Com a tua companhia, não me vejo sem ti Pedro, podes crer, quando tu vi eu senti Que eras amiga-mulher Feliz por saber que eu sou o cara Que eu sou o homem dessa joia cara Que és minha rainha de coroa e cara E que eu sou motivo de sorrisos nessa cara Feliz por ter-te aqui E por ser o meu homem Por ser a tua mulher Baby boy Não me vejo sem ti Baby boy Tu és o meu homem Tu não estás, fico em coma Fico em coma E cada vez que eu te vejo, o meu amor por ti se multiplica em som Feliz por ter-te aqui Por fazeres parte de mim, baby Por seres assim E cada vez que eu te vejo, o meu amor por ti se multiplica em som E cada vez que eu te vejo, o meu amor por ti se multiplica em som